Jesus, me perdoa porque às vezes eu desobedeço a mamãe. Muito obrigada, mas eu não vou mais. Um beijo, amo você. Quai, seu app de vídeos curtos. Você sabe o que significa a palavra que Deus te abençoe? Olha, quando você abençoa alguém ou algo, se cria um escudo de luz e de proteção divina sobre a pessoa. Animal ou planta, um lugar. Desejando que tudo o que entre em sua vida seja para o seu maior bem. Daí a importância de sempre abençoar. Portanto, hoje, faça esse exercício. Mencione essa palavra. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho. Goste de você ou não. Deus abençoe o seu dia, seu parceiro, sua parceira, seus filhos, sua família. Deus abençoe os seus amigos. Que Deus abençoe o seu dinheiro. Muito ou pouco. Tudo que você faz ou tem, isso tem um poder tremendo que poucos chegam a conhecer. Agora, pare um segundo e abençoe a pessoa que está perto de você. Você pode fazê-lo, até mesmo mentalmente, observá-lo. E verá que há uma ligeira mudança em seu rosto. E ao fazer isso, você terá comprovação do que digo. Abençoe hoje o seu corpo, não importa se você está doente ou saudável agora. Abençoe os seus relacionamentos, não importa se você está solteiro ou está solteira, está só. Abençoe o seu trabalho, mesmo se receba pouco ou muito. Porque, ao abençoá-lo, você se prepara para algo muito melhor e maior. Basta então acreditar e sentir. Vá em frente. Deus te abençoe, abençoe sua existência. Não importa se houve experiências dobrosas, negativas. Essas são simplesmente as armadilhas a serem superadas e crescidas. Então, que Deus, o Deus do universo, te abençoe e te proteja nesse momento. Te encha de sabedoria e entendimento. Ilumine cada passo. Meu Deus, aqueles que estão nos hospitais. Aqueles que precisam de um oeiro novo. Meu Deus, aqueles que estão com câncer no útero. Que Deus te abençoe. E eu desejo muitas bênçãos para você nesse dia. Amém? Se você deseja também que Deus abençoe essa pessoa, Deus, não existe doença que o Senhor não possa alcançar e destruir. Enviando para mais pessoas, você multiplica essa bênção maravilhosa no dia de hoje. Não há doença que o Senhor não possa alcançar e destruir. Seja uma cegueira, seja uma catarata, seja um glaucoma, seja uma doença nos rins, seja uma doença no estômago, no intestino, Oh, meu Senhor, não há doença que o Senhor não possa alcançar. Meu Deus, alcance a todos os membros do meu canal no YouTube, meu Senhor. Alcance a todos aqueles que são inscritos. Por amor à Tua Palavra, aqueles que me consideram, oh, meu Senhor, aqueles que estão aqui comigo, neste grupo, para levar a Tua Palavra. Também vai visitá-lo no hospital, se ele estiver no hospital. Meu Deus, vai visitá-lo, Senhor Jesus, se ele estiver com uma dor, com a dor nas costas, na coluna, na perna, no rim, no braço. Meu Senhor, Tu podes curar agora, porque Tu és médico por excelência. Tu és médico por excelência, meu Senhor. Senhor, visite o joelho daquela senhora. Tire aquele joelho dela e coloque um joelho novo. Meu Deus, visite aquele deste grupo, que está com câncer no hospital, em casa, em qualquer local. Jesus, destrua essas células cancerígenas. Meu Deus, aquelas pessoas que usam marcapasso, que têm problemas cardíacos, que têm problemas, meu Senhor. Senhor, arranca esse marcapasso em nome de Jesus. E permita que a pessoa viva sem esse aparelho. Meu Deus, porque Tu podes. Meu Deus, o homem não crê. Mas Tu és médico por excelência, meu Senhor. Tu és médico por excelência. Tu és o médico dos médicos. Visite, meu Senhor, a cada inscrito no meu canal do YouTube. Em nome de Jesus. Amém. A priori, eu quero dizer para você que está ouvindo este canal, de que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus renova, Jesus transforma, Jesus purifica, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, o pão da vida, a raiz da vida. Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular, o pão da vida, a água da vida, Jesus Cristo é a vida. Então, precisa de você, pecador, aceitar a Jesus, aceitar o Salvador. Meus amigos, estamos vivendo momentos de arrebatamento da igreja. Estamos vivendo em momentos de arrebatamento da igreja. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Até mesmo você crente. Obviamente, que eu não falo com todos, mas aquele crente que só se preocupa em ir para a igreja e não ter informação mais nenhuma. Você não sabe de nada na vida. O mundo está um caos. O mundo está um caos. 40 países. Deixa eu falar novamente. 40 países, entre eles, Brasil e Estados Unidos, aumentaram hoje, ou foi ontem, não sei. Só sei que aumentaram. Aumentaram a taxa de juros. Os Estados Unidos, me parece que há 40 anos, que não aumenta a taxa de juros. Países de primeiro mundo, aumentando a taxa de juros. Porque ele, aumentando a taxa de juros, impede de você comprar as coisas de uma forma maluca. Porque tudo na vida, que você compra demasiadamente, então, a tendência é aumentar. quando a demanda é grande, então, a oferta cai. A oferta cai. Por exemplo, estamos, nós, hoje, nós, tiramos do sítio 200 sacas de cebola. 200 sacas de cebola. cada saca de cebola foram vendidas na Ceasa. Isso é um exemplo, viu, gente? Foram vendidas na Ceasa a 60 reais. Com uma hora, a saca de cebola foi, foram vendidas. lá ficaram 50 sacas e não tem mais cebola em qualquer lugar nenhum. E ela foi vendida a 60 reais. Aí, o produtor, o vendedor da Ceasa, amanhã, vai lá novamente. Quero mais cebola. Aí, o rapaz diz assim, olha, só tem uns 50 sacas. Mas, o preço mudou. aí, a saca que era 60 passa para 200. É assim que funciona. Então, eles aumentam a taxa de juros para que provoque, para que a demanda não seja tão alta. Para que as pessoas não procurem, porque, enquanto a demanda for alta, e a oferta for pouca, a tendência é aumentar e a inflação disparar. Então, 40 países do mundo, hoje, aumentaram a taxa de juros. O Brasil, também, ontem, aumentou. Inclusive, os Estados Unidos, que é a maior potência do Brasil, do mundo. É a maior potência do mundo. vocês não sabem de nada. Meus irmãos, Jesus falou que haverá fome na terra. Será que Jesus é mentiroso? Será que Jesus é mentiroso? Jesus falou que haverá fome na terra. Eu não posso falar em terremoto, porque você vai lá me dizer, desde que eu me entendo de gente que tem terremoto. Desde que eu me entendo de gente que tem guerras. A gente não pode nem falar essas coisas. Agora, eu quero avisar para você, viu? Você é crente. Você é crente. Você é pastor. Você é diácono. Você é prebítero. Você é evangelista. Você manda chuva nas igrejas. Você que manda nas igrejas do Brasil inteiro. Estamos em momento de um arrebatamento da igreja. Jesus vem capturar sua igreja. cuidado para você com sua arrogância, prepotência. Não ficar. Você que é pastor prepotente, arrogante, seminarista prepotente, arrogante, diácono, evangelista, prepotente, quer mandar na ovelha. Pensa que é dono da ovelha. Cuidado para não ficar. Cuidado para não ficar. Mas não é só pastor e diácono, prevista. Não. Você é crente também, arrogante, prepotente. você que quer que se acha o tal. Cuidado para não ficar. Cuidado para não ficar. Porque para subir, para subir tanto que a Bíblia diz que não abrir e fechar de olho, nós seremos transformados e arrebatados. E até a roupa fica. Isso aqui fica. isso é tão impuro que fica. Não vai para o céu. Quem vai para o céu é um ser transformado. Tanto que lá o seu nome não será este que você tem. O céu não é um local tão puro que até o nome da pessoa muda. Lá você vai receber uma pedrinha com um novo nome. Veja. Irmão, às vezes eu fico pensando no céu vai ter tão pouca gente. Tão pouca gente no céu. Tão pouca gente. É só você aleluia. É só você olhar para um São João, para um carnaval, para uma para um brega para um final de semana. Irmão, o mundo à noite não dorme. O mundo à noite não dorme. Na prostituição, nas casas de prostituição, o mundo não dorme. As casas de prostituição são lotadas. Vocês não lembram daquela casa de lá de São Paulo foi de Rio que morreram mais de duzentas pessoas de madrugada? Foi mais de duzentas, não é? O mundo não dorme à noite na prostituição. Você vai ao carnaval aqui na Paraíba, em Cabina Grande? Vai ao carnaval no Rio de Janeiro aqui em Caruaru? Eu estou falando isso, meu amigo. É para aquele que quer subir. Não é para você que quer ficar. Porque você está dizendo aí agora. Você está dizendo neste momento. Isto aí é um divertimento para o povo. Isso aí é diversão. Futebol é diversão. O povo tem que se divertir. olha para quem quer subir para o céu. Olha o divertimento. Olha o divertimento qual é. E não quer dizer que dentro da igreja não tem a pessoa errada não. Tem. Dentro da igreja tem pessoas erradas, pecaminosas, cheias de crime, cheias de miséria. Dentro da igreja tem pessoas que vivem pecando diariamente. só não vai para o céu. Só não aleluia quando eu penso em Jesus. Quando eu penso em Jesus. Viver com ele a eternidade. Viver a eternidade com Jesus. Meu Deus. É por isso que eu digo, irmão, vai pouca gente para o céu. Até a Bíblia diz são muito chamados e pouco escolhidos. Irmão, assista televisão, não é pecado não. Veja o São João de Campina Grande, Taparaíba. Veja o São João de Caruaru. Veja o Galo da Madrugada, é um milhão e meio. Veja no final de semana, é show aqui, show ali, show acolá, é assim, olha. Veja os times de futebol, o quanto de gente ele arrasta. Veja o fanatismo, veja o fanatismo dos jogadores com seus, é, dos torcedores com seus jogadores. Aí tem jogador que faz o gol, abre a camisa, Jesus Cristo. E sendo um grande prostituto, ele pensa que o dinheiro dele vai levar para o céu. Pensa que eu tenho inveja do dinheiro dele? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho inveja de ninguém. Aí você diz, isso é mentira, mas Deus sabe, eu não tenho inveja do tio Bill, eu não tenho inveja daquele que esteve aqui no Brasil, que falou com o presidente, eu não tenho inveja de ninguém que tem dinheiro, porque eu sou milionário, milionário não, eu sou, eu sou mais do que rico, porque eu vou viver a eternidade com o pai da eternidade, com o príncipe da paz, eu vou viver a eternidade com o príncipe da paz, irmãos, dinheiro, casas, avião, ilhas, esses barcos caríssimos aí, eu não tenho inveja, eu julgo a você, dizem que a gente pode jurar, não, eu não tenho inveja de quem tem dinheiro, ô irmão, eu juro a você, eu não tenho inveja de quem tem dinheiro, eu tenho dó de quem acha que eu tenho inveja de quem tem dinheiro, amanhã, quando eu estiver no caixão, suponhamos assim, eu tenho casa na praia, eu tenho carros brindados de um milhão e meio, eu tenho um helicóptero, eu tenho fama, o banco já não tem onde colocar dinheiro meu, amanhã eu estou dentro do caixão, e aí? a filha do banco, a filha do presidente do banco Santander de São Paulo, ou de Portugal, ele morreu de Covid, e a filha disse, meu pai morreu, infelizmente o dinheiro não pôde fazer nada, infelizmente o dinheiro que ele tem, que é muito, não pôde fazer nada, ninguém quer se conscientizar com relação a isso, que se o povo do mundo que são bilionários se conscientizassem disso, não havia tanta miséria, mas tem que haver para se cumprir a Bíblia, tem que haver, porque Jesus disse que haverá fome na terra, você, você que é rico, bilionário, você tio Bil, você que é jogador de futebol mais conhecido do mundo, né, ganhou dez, dez, como é chama, dez, dez chuteiras de ouro, primeiro, o dinheiro físico vai acabar, sabia disso? você sabia disso? Que o dinheiro físico vai acabar? Talvez comece logo em 2003, o dinheiro físico vai acabar, você vai ter crédito no banco, e talvez você só tenha ele com a palma da sua mão, ou com um chip, talvez, em Santa Catarina já estão colocando chip, você, vamos dizer assim, você com 300 bilhões de dólares no banco, vamos dizer assim, né, que não seja em papel, mas seja em crédito, vai para o supermercado e não tem uma lata de sardinha para você comprar, pensa na tua vida orgulhoso, prepotente, pensa na tua vida futura prepotente, tu não és nada aqui na terra, aqui na terra tu não és nada, não tem grandão aqui na terra não, pode ser jogador de futebol, pode ser presidente, pode ser ministro, pode ser forças armadas, pode ser, pode ser aquele povo lá da Inglaterra, aquele povo rei da Inglaterra, aquela rainha, aquele, vocês não são nada aqui na terra, claro que vocês exercem as atividades do dia a dia, mas eu estou falando, eu estou falando espiritualmente, vai chegar o dia que você vai ter bilhões e não vai poder comprar uma camisa, porque não tem para vender, não tem para vender, sabe por quê? Porque o mestre disse que haveria fome na terra, mas é uma fome generalizada, por três anos e meio você vai ter tudo, depois de três anos e meio acabou, então você que ganha bilhões, você que é jogador de futebol, que ganha bilhões, 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 como tem aquele agora que é um tal de, eu acho que ele é africano, parece que é um tal de bem par, parece que é assim, dele, é? Acho que é bem par, não é? Nossa senhora, disse que é o jogador que recebe mais dinheiro no mundo, ele deve ser africano, é muito dinheiro que ele é muito dinheiro que ele vai receber, é o jogador mais bem pago do mundo, se ele não fizer caridade com esse dinheiro dele, vai chegar um dia que ele vai, com todo esse dinheiro, não vai comprar um pão na padaria, porque não vai ter pão para vender na padaria, no supermercado está fechado, porque não tem o que vender, você que está dizendo que é mentira, aguarde, Deus te abençoe, Deus te Deus te lhe 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 lhe